Eu vou ficar aqui, não vou falar em pé, não é preciso estar a levantar. Só para falar com o grupo um bocado, a dizer que primeiro pedi desculpa por causar algum tipo de transtorno aqui e união entre nós. São coisas normais. Para além do mais, eu já tive uma conversa tanto com a Erika como com a Cefra. Para que fique tudo mais tranquilo, já decidi a minha vida. E queria só pedir-vos para não mandarem qualquer tipo de bocas a ambas. Para não haver aqui mais esse tipo de coisas, para não estarmos todos mais tranquilos e não haver discussões entre nós. E pronto, era só isso que eu vos queria pedir. E acima de tudo que nos divertimos, imenso, a partir de agora, ainda mais. Só isto, não. Obrigado por acabarmos no cabelo. Não, 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 não